Olá, eu sou o Eliron Júnior, sou médico e urologista e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito dos efeitos da obesidade na função sexual, ok? Mas antes eu quero te convidar, se ainda não te convidei, se inscreve aqui, deixa seu like, deixa um comentário, uma sugestão para um próximo vídeo. Esses vídeos eu gravo com aquilo que vocês pedem. Vai também lá no Instagram, segue lá, arroba DR, Eliron Júnior. Lá eu tenho um conteúdo diferente, com posts, com vídeos curtos, trazendo informação de qualidade, ok? Bora para o vídeo. Olha só, o homem sempre tem buscado uma forma de melhorar a sua qualidade sexual. E é claro, ele sempre busca remédios milagrosos, sempre está buscando soluções milagrosas para poder melhorar o desempenho sexual. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da obesidade, como que ela interfere na função sexual e por que que geralmente o obeso acaba tendo mais problemas na esfera sexual do que aquela pessoa que está num peso adequado. Primeiramente, vamos começar falando. A obesidade, aquela capinha de gordura, na gordura é muito comum nós encontrarmos uma enzima que chama aromatase, também conhecida como CIP-19. Essa enzima existe em todo tecido de poso, mas no obeso ela está em maior concentração. E aí o que essa enzima faz? Essa enzima ela pega a testosterona e transforma em hormônio feminino, em estradiol. O estradiol ele pode causar crescimento mamário, em alguns casos não chega ao ponto de virar uma ginecomastia, mas em alguns casos você vai perceber, você pode só tirar uma prova social, você vê um gordinho, a maioria deles acaba tendo mamas e as mamas acabam ficando parecidas com mamas femininas. Isso é o processo da ginecomastia que vem por conta da obesidade. Uma outra coisa, à medida que esse estradiol, que esse hormônio feminino se acumula no obeso por conta daquela enzima, ele vai lá no seu cérebro e acaba estimulando a parada do hipotálamo. Ele para de produzir, para de produzir a testosterona. Nós já sabemos que a testosterona é um hormônio importante para as funções vitais do homem, já falamos isso em vários vídeos. E é importante na esfera sexual. Ele ajuda a promover a dilatação dos corpos cavernosos, a perfusão e a liberação do óxido nítrico. É claro que ele ajuda nesse processo, mas ele é mais importante ainda no processo do desejo, da libido, porque a testosterona é o hormônio que melhora a questão da libido. Então, quando a pessoa está acima do peso, a tendência é que você vai ver em quase todos os obesos, com raríssimas exceções, você vai ver níveis de testosterona sempre mais baixos do que a da população normal naquela mesma idade. Então, para que você tenha uma vida sexual saudável, você que está acima do peso, antes de você pensar, não, eu vou repor minha testosterona, aí eu vou tomar uma medicação que melhora a performance, aí eu quero um remedinho natural que melhora a performance, primeira coisa, tem que cuidar da sua saúde, da sua saúde física. Tem que começar a praticar uma atividade física, tem que começar a fazer uma dieta. Em alguns casos, infelizmente, a gente já sabe, a chance de falha, quando a pessoa atingir um determinado patamar de obesidade, as chances de falha são muito grandes. Comece a pensar também na possibilidade de uma intervenção para reduzir a questão do peso. Ah, mas aí é ser muito agressivo. É ser muito agressivo, infelizmente, mas tem obesidades que elas passam do ponto, e aí elas vêm com elas, um negócio que se chama síndrome metabólica. A síndrome metabólica, além dela baixar a testosterona, ela aumenta a glicemia, porque aumenta a resistência insulínica, ela vai mexer com a parte do seu colesterol, vai aumentar o seu colesterol, isso vai entupir os seus vasos, vai prejudicar o seu coração, mas vai prejudicar também a perfusão do seu genital. Então, quando a gente fala na obesidade, como doença, e que afeta a parte sexual, ela não afeta só com a questão da produção hormonal, mas ela afeta também a saúde dos seus vasos, tanto cardíacos, quanto vasos do abdômen, quanto vasos dos membros e ferrores e do seu genital. Então, tudo isso vai afetar. Então, antes de pensar num tratamento com a reposição hormonal, que pode até te ajudar, comece a pensar numa forma de reduzir o peso. Chega num determinado limite de peso, quando você extrapolou ali, passou do índice de massa corporal acima de 35, acima de 40, não adianta mais, é muito difícil. Raramente você vai ver um amigo seu que estava 30 quilos acima do peso, que ele conseguiu voltar naturalmente para o peso adequado. Nesses casos, às vezes é interessante procurar um cirurgião do aparelho digestivo e ver as soluções que ele pode te oferecer. Pode ter aí necessidade de fazer uma gastroplastia, pode ser que ele vá ter necessidade de colocar um balão intragástrico, até para você motivar e perder peso, e aí daí você toca a sua vida, mas de alguma forma tem que perder o peso, porque se não perder o peso, nada adianta eu ficar te dando testosterona ou qualquer outro colega te dar testosterona ou ficar te entupindo de remédios que vão melhorar a sua performance sexual momentânea se a base do negócio não foi tratado. O melhor é tratar a origem do problema, ok? Então movimentar, alimentar saudável, perder peso, dormir bem, isso faz parte do envelhecimento saudável e da parte sexual. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, principalmente se você está um pouquinho acima do peso. É claro que assim, a gente não está aqui para rotular nada, mas se você está um pouquinho acima do peso é mais fácil de voltar, mas se você está com um peso em grande excesso, aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então tome atitude agora, você percebeu que está começando a ganhar peso de uma forma descontrolada, principalmente você que está recém-casado, que é muito normal a pessoa às vezes desligar um pouquinho logo depois que casa, e aí ganha peso e não consegue controlar. Comece a organizar a sua vida para que você não tenha o dessabor lá na frente, começar a ter problemas na esfera sexual, ok? Se você gostou do conteúdo, quero te convidar, se ainda não se inscreveu, aproveita aí, já se inscreve, deixa seu like, sua sugestão, seu comentário, para que a gente possa estar gravando vídeos cada vez melhores feitos para você.